Olá, galerinha! Hoje eu tô aqui com o meu paizão! Olá, pessoal! E hoje a gente vai jogar o quê, pai? Royal Rides! Vamos ver como é que é o tema de Halloween do Royale, né? Deve ter muita coisa legal, pessoal! Então, pessoal, vamos ver o que é que tem pra gente. Já deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no canal! E então... Roda a vinheta! Então, Sara, vamos juntos ver o que é que tem aqui. Olha essa abóbora! Olha, gente, a gente vai mostrar tudo, tá? Olha, que fofa! Ah, mas, gente, ó... Pai! Oi! Você quer o que é pra comida? Eu quero uma maçã... Uma maçã de caramelo. Quatro Robux? Não, eu quero mais um. Não, você não é Robux, não. É esse aqui, a diamante. Gente, diamante! Eu não quero gastar, gente. Ah, pai! Sabe, no meu tablet eu compro? Só que com o meu próprio dinheiro do meu chão! Pessoal, aqui tem uma fonte de abóboras muito fofa. E tem várias vendinhas, não é essa? Olha! Sim, aqui tem a bruxa, né? O que é isso? Olha! Tô tomando aqui! O quê? Esse negócio aqui que eu acho que é... Ah, tá! Como se fosse um suco de maçã. Não, isso aí é aqui. Quem pega a boli... Quem pega a maçã primeiro... Ah, é com a boca? Eu peguei! Você conseguiu? Eu peguei, eu peguei. Eu peguei, eu acho que sumiu. Você pegou também, pai. Por que eu não consigo? Vamos ver se a gente consegue pegar a maçã com a boca. Eu peguei! Eu peguei, você perdeu! Eita, que legal! Vamos tentar nesse pra ver agora. Peguei! Eu peguei! Você também pegou, a ganchi. Que engraçado isso, né, gente? Ah, aquele outro lado é a praia. Então vamos lá pra praia. Eu não quero. Vamos ver como é o Halloween na praia. Não, você não vai pra praia não, pai. Vamos ver aqui. Eu vou voando. Olha, Sarah, tem uma cruz ali. Será que é um cemitério? Pirulito! Paiinho! Pronto, eu tô aqui na fonte. Tô subindo aí, peraí. Agora vamos para... Calma aí, miss! Bora! Sobe mais, tem que subir mais. Aqui, pai, vem cá. Olha uma cruz, pessoal! Uau, eu caí! Por que tem uma cruz aqui, gente? É um cemitério, pelo amor de Deus. Vamos procurar cemitério? Não, eu tenho medo dessas coisas. Vai que tem um zumbi. Tem um cemitério! Mentira! Desenho! 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 Ai, eu caí em cima de uma... Gente, que coisa mais estranha, galera. Vamos entrar no cemitério? Oi! Tem algum fantasma? Gente, olha, tem uma estátua de um corvo. Sério? Ah, pai, eu acho que aqui tem muita coisa. Vamos seguir. Eu achei. Será que pra lá tem coisa? Tem outro cemitério? Olha, é cheio de louco. Sara, eu tô com medo. Ai, para em cima de mim. Pirulito, não me deixe fazer no cemitério. Olha, pai, eu achei uma caverna. Pirulito! Eu achei uma caverna. Uma caverna. Vamos entrar na caverna, pessoal. Ai, caverna do monstro! Caverna do dragão. E aí, Sara? Vamos voando, né? É. Porque se a gente voar, melhor ir voando. Gente, essa caverna vai parar aonde, pessoal? Eu nem sei. E eu não quero nem saber. Olha, tem uma sombra ali, Sara. Olha uma sombra. Quando eu mexo, ela mexe. Olha! Opa! Tem outra sombra. É! Ela tá me seguindo. Ah, sou eu. É, né? Ai, que legal! Olha eu! Eu tô voando. Susto, meu. Eu pensei que era um fantasma. Eu também achei. Vai pra lá, fantasma, velho. Eu achei pra mim. Pra mim, pra mim. Se divertir lá. Opa! Pirulita! Pirulita! Eu tô na piscina aqui. Ai, pai, não se afasta de mim, não. Você tá indo mais pra longe. Se não, a gente se perde, filha. Vamos ali pro meio, ali, pra ver o que tem por ali, né? Isso aqui tem praia. Eu queria tomar banho de pele nessa hora. Ali tem outro cemitério, gente. Não acredito. Uou! Ai, uai! Tem uma... Olha aqui, abóbora gigante. A abóbora é duas vezes maior que eu. É? Olha aqui, é gigante essa abóbora. É mesmo? Ai, socorro! Ó, pra ser sincera, aqui não tem muita coisa pra se ver. Gente, eu acho que eu vi um fantasma. Ah, não? É tu? Pois é, pessoal. Vocês tão vendo que o Royale não caprichou muito aí nos... Ah, pra que chassi? Nossa, eu tô vendo agora. Eu queria entrar na cidade mesmo pra ver o que pelo menos tem na cidade, não é, pessoal? É, né? Pessoal, o vídeo de amanhã tá muito legal. Olha que legal. Também é especial de Halloween. Olha outro cemitério. Ah, esse é o mesmo cemitério que a gente veio ou é outro cemitério? É outro. Duvira tu me achar. Uuuu! Teve um susto? Não, não. Poxa. What's up? Não gosto de cemitérios, pessoal. Ah, você tem medo dessa aqui? Ah! Não me toca! Ah, gente, meu pai é medroso. Pessoal, eu sou medroso. Ah, pai, você descobriu que essas gotas de água é feita rolar. Isso, Sarah, a gente voltou. Poxa, a gente voltou pro cemitério de novo. Ah, pessoal. Ai! Esse vídeo de Halloween aqui tá... Ah, não tem muito. Não tem muita coisa pra ver, mas tá meio sinistro, né? Porque tá tudo muito escuro. Sarah, o que é aquilo ali embaixo? Eu vi uma... Eu vi alguma coisa ali embaixo. O quê? Sei lá. É. Olha você, menina. Você tá indo pra onde? Gente, o que é aquilo ali voando? Poxa. Gente... Será que é a casa do Deus? É o quê, menina? Você tem coragem de ir lá, Sarah? Não é muito longe, não, Sarah? É. Que aquilo? Sarah, você vai ficar... Tem uma bolinha. Essa é a lua, minha filha. É, não. Uma bolinha pequena. Mas é o mouse, minha filha. Deixa de ser lua. Tem casa. Eu já falei. Eu queria ir pra essas casas. Então, perto da água tem. Ah, é pra pegar os doces. Doces ou travessuras, pessoal? Isso é um hospital? Não. Mas não entra. Eu acho que nem entra nessas casas. Sabia, pai? Tindom! Tindom! Epa, ganha doce! Ganha doce! Que legal, cara! Eu gostei. Gostei, hein? Ah, pai. Só fica andando. Por incrível que pareça, eu tô chegando em casa assim também. Mas eu acho que eu não tô no mesmo local. Olha! A casa do Ramon, hein? Eu ganhei muito doces. Eu também quero doces, Pirulito. Eu quero muito doces. Ah, tá. Você chegou? Cheguei num canto aqui que tem umas casas. Eu vou pedir doces. Então, é aí. Porque eu tô morrendo de fome. Tô cagado de fome. Hum, eu já tô com uma bansa cheia de doces. Doces ou travessuras? Essa casa é chica. Ah, não. Essa aqui é minha casa. Olha que fofa essa, cara. Essa aqui, eu amei essa casa. Eu espero que ela dê a doce rosa, porque pode ser a barra. Era bom que a gente pudesse entrar. Barbie! Ei, por que ela não dá... Ela não deu nada pra você? Não. Por que ela não dá com a mão jogando, hein? Pois era pra conhecer alguém, né? Fantasiado. A gente devia ter se fantasiado também. Só jogado doce. Olha que legal. Então, pessoal... Ah, aqui, ó, gente. Eu achei um batom. Esse foi o Halloween aqui no Royalty. E se vocês gostaram desse vídeo... Não perdem o vídeo amanhã, tá, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo... Dê um like! Dê um like! Dê um like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho